Você conhece a história de como três sábios que buscavam conhecer as verdades desse mundo encontraram o maior tesouro de todos? Há mais de dois mil anos, esses três sábios da Pérsia iniciaram uma jornada seguindo uma estrela até a cidade de Belém, na Judéia, onde moravam os judeus. Esses sábios não eram judeus, mas eles estudavam diversas escrituras e profecias dos povos, buscando por sinais de Deus e dos seus propósitos. Nas escrituras dos judeus há algumas profecias sobre a vinda de uma pessoa especial, um ungido, o chamado Messias, que seria o rei desse mundo e nos salvaria das nossas transgressões. Mas conhecer as profecias não era o suficiente, eles queriam ver o cumprimento delas. Eles queriam conhecer esse Messias divino que era a fonte de toda a sabedoria. Então, quando viram a estrela no céu, não hesitaram, confiaram que esse era mesmo um sinal de Deus e seguiram em uma viagem bastante difícil e perigosa, mas perseveraram até chegar ao seu destino apontado pela estrela. E todo o esforço compensou. Quando esses sábios encontraram essa criança tão especial, eles a reconheceram, ajoelharam-se e a adoraram. Ofereceram presentes, o ouro, o incenso e a mirra, que representam a realeza, divindade e o sacrifício que essa criança eventualmente iria ter de passar por nós. Esses três homens foram os três primeiros não-judeus a reconhecerem Jesus como o salvador das pessoas desse mundo, os primeiros a reconhecer a mensagem do Natal. Há de que o próprio Deus se tornou pequeno como nós, viveu como nós, alegrou-se como nós, mas sofreu como nós e se sacrificou por nós. Essa mensagem é para todas as pessoas de todos os bofos. Esse presente é para todos os que queiram receber. Que Deus nos abençoe a todos e nos guie na busca pelo conhecimento e pela verdade. Feliz Natal para todos!